Sejam muito bem-vindos ao canal Mahi Kustu Ungari Pessoal, bora lá que eu tô terminando esse bordado E só tem essas partes aqui pra fazer Bom, acompanha aí comigo A parte de dentro é o forro da saia, pessoal Praticamente todos os desenhos dela tem o... Quando ela tá com a saia dá pra ver o forro, então Esse é a parte do forro Vamos buscar aqui Mais um pouquinho aqui pra vocês acompanharem mais pertinho Pessoal, aqui quando dá pra colocar a mão por baixo A gente coloca Sempre quando der que você estiver bordando E der pra você colocar a mão embaixo Você coloca Quando a gente tá filmando com a mão Segurando com a mão a câmera Fica até meio perigoso Da gente tá Aí Bordando Dessa forma Porque como isso daqui é um tecido muito grosso Ele pode vir a rasgar E por incrível que pareça Pessoal Eles gostam O bordado gosta de rasgar Quando você tá no final Do bordado Mas ainda no final aí Eu vou fazer os contornos Tá bom? Então os contornos parecem ser feitos Estou terminando Mais esse bordado aqui Graças a Deus Está em pauta Outros desenhos aí Grandes também assim Tá pessoal Os outros desenhos Vai ter um metro Um metro e cinquenta Pra cima